O que você quer dizer? Como é que se fala bom em inglês? Ox. Então qual é o plural de ox? Oxes. E como é que se fala de trás pra frente, hein? Sexo. Ah, eu sinto como se alguém tivesse pegado meu cérebro fritado. NERF FRYER. Ah, meu Deus.